É uma concepção de valorizar a pessoa em toda a sua dimensão e expressão. O amor da tua vida és tu. És tu. Claro que tu precisas de alguém, não dependes, precisas de alguém que vai enriquecer essa amor. Mas eu não dependo de nada disso, eu dependo de mim. Eu sou o amor da minha vida. De valorizar a condição de cada um com tudo aquilo que tem para colocar ao serviço de todos. Ao serviço de si próprio e ao serviço de todos. A nossa mente chama-se mente porque nos mente todos os dias. Ela todos os dias nos vai dizer, comparativamente ao ego, és o maior. És o maior do que esta gente toda. Eu quando digo que me amo e estou acima de toda a gente, eu não digo que sou maior do que todos os outros. Eu só digo que na minha vida sou o mais importante de toda a gente. Sim, é essa a minha e a nossa concepção. Sim, se nos reconhecem essa concepção, hoje eu quero dizer que esse é o maior elogio que se pode fazer ao PPD, ao PSD e ao seu líder. E aí Legenda Adriana Zanotto